Olá massa, aqui Junior Alonso falando para vocês, muito obrigado pelas mensagens, pelo apoio que vocês me deram todo nesse tempo e já estamos de volta. Alonso, uma volta mais rápida do que se esperava, qual é o sentimento desse retorno a Belo Horizonte ao Atlético? Estou muito feliz pelo retorno, as coisas mudaram um pouco, mas já acabou as férias, hoje estou no Atlético, já preparado para fazer as provas, treinar de novo com meus antigos companheiros e adorar o time, que é o que todo mundo quer. Teve uma ótima temporada por aqui, qual é a expectativa agora, pretende repetir aí a boa fase? É a mesma coisa, né, trabalhar do mesmo jeito, ser profissional, como a gente foi o ano passado, trabalhar 100% todo dia, dentro e fora do campo, para se poder brigar pelos títulos novamente. Como é que foi a sua saída, como é que foi o acordo lá com o clube? Não, foi um acordo tranquilo, a gente falou com eles, a situação estava muito difícil, complicada, então chegamos ao acordo, no empréstimo, até dezembro, e hoje já preparado de novo para trabalhar aqui. O pedido para ficar toda a temporada aqui também partiu de você, além do Atlético? Sim, porque ficava melhor para mim e para minha família, ficar aqui um ano, minha família gosta muito também do BH, então foi muito fácil tomar a decisão de ficar aqui no Atlético. O que você lembra do Tony Mohamed, do Celta de Vigo? Trabalhei com ele há pouco tempo, né, mas um bom treinador, não falei com ele ainda, mas a gente vai falar agora. Obrigado.